E pois vem pessoal, saindo aqui dessas montanhas de pedra, tem a praquinha aqui ó, fim do assalto. Vamos começar a pegar o chão, com uma manga. Passando em outro povoado aqui que eu não sei, uma casinha ali, olha lá uma cisterna. Já está no mês de junho ainda, mês de junho, ainda não está na seca brava ainda, mas vem muita seca por aí. O pessoal falou que tem um tapete esse trecho aqui de chão, certamente foi o verbo para asfaltar, isso é impossível não ter vindo verba. Certo, é uma rodovia que cruza de norte, sul a norte, norte é sul, tem um trecho de 30km aí, trecho 35km, 30km maravilhoso, e manda sem asfalto. Aqui pegou um pedaço de cascalhato, lá na frente já vem pegando o coletrado. Percebe que foi passado o mar, que foi preparado para asfalto. Aí veio a verba, para onde foi, eu não sei. As casinhas do Rio, hoje, tem um curralzinho de gato, casinha, espadrão. Se eu não me essa vila aqui, mas estamos próximo de manga. Uns 40km de manga, nós estamos de Minas Gerais. Vamos ver esse cascalhato aqui, vamos pegar. Não sei o nome da comunidade. Mas sei que está próximo de manga. Tira o que falaram para mim agora, aqui é uns 30, 35 de chão. Dizem que a estrada está boa, que são esses buracos. O resto é só pôr. Obra e reforma, por exemplo, crescimento e caminho suave do distrito de Rancharia. Estamos aqui no distrito de Rancharia. Ali uma caixa d'água, certamente um poço artesiano aí para... Dar suporte de água aqui para o pessoal de Rancharia. É, tudo em Minas Gerais. É o porvão, ela vai com a panela de 10 litros, 20 litros, então ele vai com a minha família toda. É aqui o porvãozinho. Oi, João Domingão. O pessoal está tudo tranquilo. O cara veio tomar umas, veio a cavalo, amarrou o bichinho ali, ele já sabe o caminho, a igrejinha está ali, ele sabe o caminho, vai e volta de boa. O terceiro filho de Rancharia, morte de Minas Gerais. Aqui já acompanho um pouquinho do Arnã, do sertão brasileiro e... A taxa é bem fechurada. É um jeito, o melhorador abandonou aquela casinha. Olha os potro amarrados. É um meio de locomoção do porvão, vai com o cavalo. Está muito bom mesmo. Vamos botar esse cascaramento aqui, e levar com pouco pó. É para pouco, é pouco pó. O cidadão aí está sua carrocinha, certamente vem do subsídio, vendo o povoado aí de Rancharia. Cheio de lenho, quem iria lá longe. Continua vindo o parque do Pequeraçu, lá longe, no 5ª. Aqui até a moto levanta um pozinho legal. Arrinha florida nesse sertão. Essa folha de verde, então não sei o que é, ela predomina, tem bastante aqui na região. Rapaz falou, está um capete, realmente está muito bom a pista. Estou abrindo essa janela aqui, já é pela porta, e aí começa a voar. Vamos lá, tinha peça ou cacete? A pista está boa? Está bom, não custava leite. Olha lá! Parece que tem Amazonas também. Valeu os Amazonas! Aqui na terra! Que boa! Que boa! E lá, mamãe, o baguinho? Está ali, está ruim para comer dentro da gente. Está feio o negócio, é preciso. Está muito bom não, está ali o seu. Valeu os cavalinhos, o rapaz fez um curral. Está tornando um beijinho. E aqui se plantaram alguma coisa, aqui, olha. Se regaram, Se não regaram, não dava. Até o tubo de irrigação ali, olha. Aqui para aguar, o cidadão, só na peizinha ali, duas caixinhas d'água aí. Aqui no sertão de Minas Gerais. Eu e mamãe! Mamãe e eu! É a cara de felicidade que era quando ia estar no cozinho. Mas está muito bom. O rapaz faltava um tapete. Isso não é um tapete mesmo. Já não corre porque não quer. Dá para correr. O coto está espelhadinho. Já faltou cobrir as faltas isso aqui. Bom, chaveira. Corpou. Eipa, eipa. Esse é o dia. Fuma toda a corrupção desse país para o desenvolvimento melhor da nossa nação. É o lugar que é mais sofrido. Hoje o Brasil é muito grande. O lugar compensa o outro das suas faixas de queijo. Tem que ver aí que não... Está tudo sujeito às intempéries do tempo. Qualquer local foi melhor que seja. O tempo é que manda. Olha o Dadinho sentado. Está reservado em cima do bairro do Pecorão Azul. Vamos de boa. E vamos de boa. Aqui é mais os cavalheiros. Carrinho de frente. Uma carrozinha. Aê, pessoal e família. É, desse jeito. Bota a família na carroça. Não come todo mundo. Sela mais dois cavalheiros. E vamos lá para a fila. Tem o movimento. Ih, rapaz. Estamos chegando numa cavalgada aqui. Sei lá se aqui já é São Simão. Que beleza. Pessoal, tudo trotando com as suas mãos. Podem ter de ver. Aê, uma... Cavalgar. Agora vamos de Missões, Minas Gerais. Missões. É. Agora pegamos uma asfaltinha. Olha só dentro da cidade. Não podemos nos eludir. de Missões Norte de Minas Gerais. A gente passa, geralmente cumprimenta e 99% do pessoal responde ao cumprimento. E às vezes toma a iniciativa. São João das Missões, Minas Gerais. Aqui, São João das Missões. Ele tem tido fervo aqui porque teve esta junina. Melhor São João do Norte de Minas Gerais. Rapaz, olha lá que que é uma derola. Pelo jeito o negócio aqui é bom mesmo. Rapaz, a festança foi boa aqui, hein? Olha só. É um domingão e tá lotado, povão. Hora de almoço. A festa deve ter sido muito boa aqui, hein? Muito boa. Lembrando aqui. Hoje é 23, 24, meu amor. Onde foi dia de São João? Ou é São João é hoje? Nossa, que hoje é 23. Sabemos que hoje é domingo. e São João as missões? Nem sei se eu tô na saída certa, mas vamos ver o que que vai dar isso. E tá aí, pessoal. Tá bloqueado aqui, ali na frente é a igreja. Melhor São João do Norte de Minas Gerais. Sem vir que eu tô vindo aqui de Itacarambi. de Itacarambi. Tá lá vim enroscadinha. E aqui em São João das Missões a gente vai deixar pra trás e vai partir pra manga. E ali o trecho tá aguardando ali. Mais um trechinho de chão. Nós somos da cidade de São João das Missões que tá soltadinho. Tá bonitinho. Mas agora vamos encarar o lado de manga. Dizem as línguas que agora é 35 de chão. Ou 30. Alguém disse alguma coisa? Pessoal, vamos ver se vocês acham como é que tá. Olha só, até aqui tá beleza. Corre uma aguinha e a garotadinha tomando banho ali, ó. Que beleza. Estão se divertindo. Na parte de cima não dá pra ver. Mas felizmente que você está correndo uma aguinha aqui, ó. E a garotada está se divertindo. E mais bem, pessoal. Continuamos aqui de São João das Missões para manga. Pessoal, eu disse que a estrada estava um tapete. Realmente, a estrada está boa. O chão está boa. Tá balizada aí pra asfalto. Tem que tá balizada e foi preparada pra asfalto. Mas vai ser o asfalto ou vai sair, né? Por que não tem caminhada um trechinho desse aí de 30 de poço da N. Essa rodovia aqui do Vecor do Acaso fica a descoberta ali a asfalto. Realizado, tá? Espero que saia.